Chorão, venha pra cá! Na banda, esses três são seus namorados, não? Que porra é essa? Que rada grudados com você? Pô, na verdade é que assim, quando você me chamou assim, como Chorão, né? Na verdade é que eu tô hoje aqui representando o Chalibral, né? E o Chalibral sou eu junto com eles, né? Então eu tomei a liberdade de trazê-los e... Você quer que tenha toda a liberdade? É, de chamar pra participar da entrevista, porque assim, tudo que eu fiz nesses últimos anos, esse disco, esses dois últimos discos dessa formação, o filme, os vídeos, as coisas que eu tenho feito, todas eles participam, dão ideias e tal, então eu não tô aqui como um Chorão indivíduo, eu tô como um Chorão do Chalibral.